O novo hospital tem um atendimento e qualidade para todos nós, é mais saúde para a gente. Se tem governo presente, tem Teixeira para frente. O Hospital Costa das Baleias já chegou sendo referência com tecnologia de ponta e beneficiando mais de 800 mil pessoas. E com a Policlínica Regional já foram mais de 500 mil atendimentos para quem mais precisa. Com mais de 28 milhões de reais investidos no Colégio da Polícia Militar, é mais educação para todo mundo. E vem aí mais um novo Colégio de Tempo Integral. Tem mais qualidade de vida com os programas sociais Bolsa Presença e Apoio à Dignidade Menstrual. Mais de 10 milhões de reais já foram investidos para levar mais segurança com as novas sedes e viaturas das Polícias Militar, Rodoviária e o Corpo de Bombeiros. Bahia, governo presente, futuro pra gente.